OUÇA E SE APAIXÃO OUÇA E SE APAIXÃO OUÇA E SE APAIXÃO O som do meu olhar Não busco o meu pensar Tá me deixando louco Será que tá pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora pra dormir? Ouvindo meus ricos Será que tá pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que tá pensando em mim? Ouvindo meus ricos Pra ouvir pra você Ouvindo meus ricos Ouvindo meus ricos Será que tá pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que tá pensando em mim? Ouvindo meus ricos Será que tá pensando em mim? Ouvindo meus ricos Será que tá pensando em mim? Ouvindo duvidos Ouvindo meus ricos Ouvindo meus ricos Ouvindo meus ricos De amor Ouvindo vos Essa vez é só você